Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui sentada. Não quero dizer que eu não esteja trabalhando e muito, mas, infelizmente, muito mais sentada do que eu queria. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar de ferramentas mínimas para todo ciclista ter em casa, para fazer aquela manutenção básica. Então, direto ao que interessa, vamos para a matéria. Mas antes, dê o seu like e se inscreva no nosso canal, o canal do Bike é Legal. E, ao final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre o mesmo assunto em função dos tempos, ok? Vamos lá, solta o vídeo. Para quem não sabe, eu sou uma boa mecânica de bicicleta. Isso foi decorrência até de um desleixo dos meus pais. Qualquer pneu furado, a bicicleta ficava meses parada. Então, isso aconteceu não só comigo, mas com os pais de toda uma vizinhança. Então, eu me tornei mecânica justamente arrumando os pneus das bicicletas dos meus colegas, dos meus vizinhos. E depois a coisa evoluiu para eu conseguir fazer com que eu não precise de nenhum tipo de auxílio externo quando eu estou pedalando e consiga fazer na minha casa a principal manutenção básica. Então, aqui eu tenho um kit mínimo e que é o máximo que eu tenho também das ferramentas que eu uso para o dia a dia. Então, aqui é um kit de remendo de pneu. Esse daqui é o kit mais antiquado de reparo de uma bicicleta, que é uma cola básica. Essa é uma marca até que eu faço questão de mostrar porque é a melhor cola que nós temos internacionalmente. Você também pode usar uma borracha que vem com este kit que você recorta. E é necessário você ter uma lixa. Hoje em dia, nas trilhas, as pessoas gostam de usar esse tipo de kit que é uma borracha que você já cola. Esse tipo de kit não funciona bem em bicicletas speed, que tem muita pressão. Aqui para você colocar os pedais na bicicleta. Como ferramenta básica, eu considero que essa aqui qualquer pessoa que troca de pedal tem que ter. Você poderia usar uma ferramenta comum de boca, mas essa alavanca e este ângulo fazem a diferença. Equipamento de limpeza. Essa é uma escovinha que pode ser muito bem substituída por uma escova de dente velha. Mas essa daqui tem a vantagem que você pode passar por dentro das coroas traseiras. Aqui uma bombinha de suspensão. Quem tem suspensão a ar com essa bomba, você vai ter sempre a pressão desejada quando trocar o tipo de terreno. Bomba. Muito interessante a bomba. Uma bomba você tem que experimentar na loja. Você pega, faz assim e aperta. Se você sente que ela está segurando a pressão, ela está potencialmente boa. As melhores bombas não são necessariamente as mais caras. Outra coisa interessante de uma bomba é que ela tenha facilidade para você usar com esse tipo de bico que é o Presta e esse tipo de bico que é a Vávula Shoulder. Quando você faz um remendo, vai trocar uma câmera da bicicleta, você tem que ter uma câmera sobre essa lente. Você tem que saber qual a câmera extra que você vai levar. E outra coisa que você tem que prestar muita atenção é o tipo de pino de válvula que ele vai ter. E eu recomendo para todo mundo que pedala com essa válvula que é a válvula Presta, que tenha um adaptador da válvula Presta para aquela válvula Shoulder, que você pode encher em qualquer posto de gasolina. E também é interessante você ter na sua bicicleta esse tipo de esticador de uma válvula Presta. Às vezes você vai trocar e está com uma válvula muito curta e o teu aro é muito grosso e você não consegue ter a ponta suficiente para encher o pneu. É muito interessante que você leve consigo essas aureolas. Esses anéis de câmera que eu corto são quebra galho para tudo. Você tem que ter um chaveirinho com um conjunto mínimo de chave Allen, uma Philips e uma chave de fenda tradicional. Eu gosto dele porque é leve e funcional. E aqui dentro de uma caixinha, que foi a caixinha do meu primeiro kit de remendo, uma chave de raio. Porque quando uma roda entorta no meio da trilha, você tem que ter uma chave de raio. Eu tenho também uma coisinha curiosa, que é uma mini, mini, mini chave inglesa, que serve como substituto desta quando eu não quero carregar peso na trilha. E aqui eu tenho pedaços de todos os tipos de corrente para fazer justamente emenda de corrente. Toda pessoa que tem facilidade de mecânica, é importante que ela leve no seu bagageirinho de selim, porque ela pode salvar o passeio de alguém. E você tem que ter um saca pneu, eu uso esse que não é par, mas porque eu gosto dessa ferramenta curta e dessa chave de boca número 8. Outra ferramenta que faz parte do meu primeiro kit é essa daqui. É um conjunto que tem uma chave Philips, uma chave de fenda, um encaixe para três tipos de chave de boca. 8 milímetros, 9 milímetros e 10 milímetros. Você tem que ter em casa lubrificante de corrente. Você quando vai sair por um passeio, é importante que a tua corrente saia já muito bem lubrificada. Isso determina a durabilidade da corrente da sua bicicleta e o bom funcionamento da passagem das marchas. Este verde, ele é bom para mountain bike e cross country. A graxa, eu apenas a uso para dar facilidade de limpar cabos, porque com a graxa evita a entrada de água. Agora, você também pode ter esse tipo de grupo, porque aqui vai ter tudo. Desde o saca pneu, uma chave de corrente para todos os tipos de diâmetros de corrente. Tem esse chaveirinho, no caso esse chaveiro ainda tem até essa peça daqui de 8 milímetros, chave Allen 8 milímetros. Importante para você sacar pedais, porque os pedais mais modernos, eles têm esse furo da entrada 8 milímetros. Chaves de raios, mas no entanto só dois tipos de raios, que são os de mountain bike. E nessa daqui, a famosa 10 milímetros, que é o que eu gosto de usar com essa daqui. Esse kit é pesado, então o que eu levo? Na real, isto para sacar o pneu, a câmera e uma bomba de encher pneu. Agora, os segredos e como usa cada uma dessas ferramentas, vai ser assunto para próximos vídeos. Depois que eu fiz essa matéria, eu fui lá na ISAPA e consegui o que eu precisava, que é uma caixa de ferramentas profissional. Dentro dela tem basicamente tudo aquilo que eu já enumerei para vocês, mas aqui até você consegue fazer uma manutenção um pouco mais avançada, como sacar o jogo central e também sacar com essa ferramenta aqui o cassete. Mas o mais importante que tem nesse estojo, que eu não falei na matéria anterior, é essa peça daqui, eu vou mostrar. Que na verdade, ela está combinada com esse chaveiro. Deixa eu lhe mostrar. Daquela época para hoje, você é obrigatório a ter esta chave, chave torque. Aqui nesse canivete eu tenho as várias chaves torque que você precisa ter para todos os tipos de porca modelo torque. E essa daqui que acompanha esse chaveiro básico, que é aquele que você leva na trilha e que tem uma única chave torque. Essa mudança foi para ter mais durabilidade nessa ferramenta, uma vez que o formato estrela aumenta a área de contato e previne aquela coisa desagradável que é a tua chave Allen virar redonda, o que significa a morte, tanto do seu parafuso quanto da sua ferramenta. Essa é a chave Allen, sextavada. Essa daqui é a chave torque. Ela também é sextavada, mas o formato dá mais área de contato. Portanto, segundo os mecânicos, torque é melhor. Seja o que for, é mais uma ferramenta para você ter na trilha. Valeu? Bom, é isso aí. Ferramenta é fundamental para você se tornar um ciclista mecânico. Então, já sabe, né? Curta e compartilhe este vídeo. Eu também gostaria de ler os seus comentários. Faça aí um outro convite. Se inscreva no nosso canal, o canal do Bike é Legal. E clique no sininho, que é para você receber notificações todos os dias e todas as horas que nós subimos um vídeo, que é religiosamente segunda, quarta e sexta-feira. Isso mesmo. Aqui no Bike é Legal são três vídeos por semana. Valeu? Também faço o convite que você me siga nas minhas redes pessoais. Arroba Renata Falzone. Figura pública Facebook, Twitter e Instagram. Valeu? Então já sabe, né? Vambora ficar sentada em casa. Que nada, vambora pedalar muito quando der. Tchau!